e difíceis de gerenciar. O que você faz a respeito disso? Você tem que pensar muito antes de acontecer. Eles não são frequentes. Eu até aproveitando, você comentou pelo caso da Sadia, que é um caso que a gente vem acompanhando, mas outras empresas cuja receita era muito dependente de exportação, me parece que faltou uma previsão em relação à questão de que eu vou ganhando mercados internacionais, por outro lado, eu sou dependente da taxa de câmbio. Então, se você olhar estrategicamente, é o que você falou, estava meio que na sombra, um campo sombreado que ninguém discute. Será que as empresas estão preparadas, em termos práticos, para discutir isso, para identificar, classificar esses riscos? Porque, como você falou, alguns são mais administráveis, você tem instrumentos financeiros derivativos, outros são de caráter estratégico. E me parece que só se discutem quando, de fato, as coisas já aconteceram. E aí o investimento para você tentar mitigar ou resolver parcialmente é muito maior do que se você tivesse tomado as ações preventivas. Sem dúvida. Esse exemplo que você deu, uma empresa exportadora, ao exportar, ela se expõe a risco cambial. Mas ela não se expôs ao risco cambial antes de tudo. Ela se expôs porque houve uma decisão de exportar, uma decisão estratégica. A empresa, para crescer, para ter escala, para ser mais competitiva, ela tinha que atuar de forma globalizada e não só na forma doméstica. Então, essa é uma decisão estratégica. O que precisa ser reconhecido é que, ao exportar mais, a empresa se expõe mais ao risco cambial. Então, é preciso fazer um investimento nesse tema. Controles, estabelecer limites, etc. Então, a visão tem que ser estratégica. É claro que, normalmente, o que acontece, infelizmente, as empresas vão indo, começam a exportar, aquilo é pequeno, daqui a pouco vai crescendo, e aí alguém esqueceu de que tinha que fazer uma revisão disso. Enquanto é pequeno, não é tão relevante, mas o tempo passa e as coisas mudam. As pessoas mudam. Então, podia estar muito bem controlado na mão de uma pessoa, mudaram as pessoas, com o tempo, as pessoas também vão ganhando confiança e fazendo coisas que talvez não devessem fazer, e, como nada aconteceu de errado, vai se deixando à sorte, até que acontece a surpresa. Então, essa classificação, o que envolve? Você fazer uma avaliação da empresa como um todo, de todas as atividades, dos processos. Então, por exemplo, você identificaria que, se você exporta, você tem risco cambial. Você tem outros tipos de risco também relacionados a isso, com a perecibilidade da mercadoria, o ciclo é mais longo, da fábrica até o consumidor. Então, existem problemas mais operacionais. Então, nessa classificação, como é que você vai identificar todos os riscos? Você precisa de uma parceria entre os gestores do negócio, o que na literatura chama de line managers, aqueles que estão com a mão no negócio. Quem entende de problemas na indústria? Pessoal da indústria, né? Assim como, normalmente, quem entende de problemas em finanças, são as pessoas que trabalham na área financeira. Então, você precisa, sem dúvida, da contribuição, da participação desses gestores, de quem está no dia a dia do negócio, que conhece o negócio e conhece onde as coisas podem dar erradas, mas precisa de uma sistematização. E aí é que entram os profissionais de risco. Profissionais de risco podem ser consultores ou funcionários. Deve sempre haver alguém que centraliza as iniciativas e que, ao trabalhar junto com os outros gestores, consegue extrair de onde podem acontecer os problemas e sistematizar a gestão e as informações, inclusive para a alta direção, sobre como funciona a empresa do ponto de vista do risco. E aí, alocar recursos humanos, recursos tecnológicos, exatamente naqueles setores que são os mais carentes, onde os riscos são mais relevantes, etc. Então, essa sistematização, ela depende da participação de todos, porque ninguém é onipresente ou onisciente, ninguém sozinho conseguiria fazer isso. Não é uma tarefa para um homem só, ou mesmo para uma equipe de especialistas. Prolete, infelizmente nosso tempo terminou. Fica aqui um convite para você retornar e a gente continuar essa nossa conversa. Agradeço e até a próxima, então. Para você que nos assiste, até a próxima oportunidade. Estaremos de volta com o Investimento em Pauta. Muito obrigado pela audiência. Agradeço e até a próxima.